Resumir um pouco dessa confusão que teve aí, essa confusão ela se alastrou por 10 anos, foi parar em tribunais, e ocorre que houve também uma falha por parte da Assembleia Cristã, que eles acabaram passando uma rasteira no Monte Francisco, eles acabaram também pisando na bola com ele, e aí eu como historiador, não importa se eu sou da Assembleia Cristã, eu não vou falar bem da Assembleia Cristã porque eu sou dela, não. Então, eu, teve coisas que ela errou lá no passado, e eu preciso falar, e eu sou imparcial na história, eu conto o que ela fez de errado lá na história, que foi esse caso em Chicago. Aí ficou que eles iam dividir a igreja amigávelmente, já na época congregava 500 irmãos em Chicago, o prédio já não comportava mais, e eles iam abrir uma segunda igreja, então a igreja ia ser dividida amigávelmente. Porém, eles queriam vender aquele prédio ali para dar metade para cada um. Só que ocorre que um dos irmãos lá, o Alberto de Cicco, o Alberto, ele quis passar a perna no Monte Francisco. Ele falou para o Monte Francisco, cria uma nova igreja, uma identidade jurídica, cria um novo CNPJ, para poder representar a tua parte, e nós, como Assembleia Cristã, vamos mudar do nosso lado. Então, se criou essa disputa ali. O Francisco, ele vai e cria o nome de Igreja Congregação Cristã. Igreja Congregação Cristã. Registra no ano de 1926, então, aí ocorre que o Francisco confunda a Congregação Cristã em 1926, pela discórdia, pela divisão que se deu ali em Chicago, por conta dessa parte que eu falei com os irmãos aí. Por falta da humildade, como já falei, de ambas as partes. É a mesma que existe até hoje? É, hoje, a de Chicago mesmo, ela se dissolveu, não existe mais em Chicago. Existe, mas ali nós podemos falar um pouquinho dela daqui a pouco, o que aconteceu com a Igreja em Chicago. Mas você refere à do Francisco, a Congregação Cristã do Francisco? Isso, essa Congregação Cristã é a que tem até hoje em Chicago, é essa igreja que nós estamos falando. Não, não tem nada a ver com o CCB e nada a ver com a Congregação Cristã nos Estados Unidos. É somente igreja e a Congregação Cristã. Isso, até, vamos ver aqui, eu vou mostrar uma... Então, só para recapitular, então, na época, em Chicago, a Assembleia Cristã só tinha uma. E aí, depois, o Francisco criou também só uma Congregação Cristã. Somente uma. Perfeito. E essas igrejas que... Eu vou mostrar as fotos aqui. O livro de Richard de Vosco. Essas igrejas que eles plantaram na Argentina... Oi? Essas igrejas que eles plantaram na Argentina e no Brasil... Elas tinham... Alguém era responsável? Tinha cobertura sobre ela? Você fica responsável de cuidar desse país? E você fica responsável de cuidar desse país? Tinha algo assim? Tinha a convenção, até hoje, né? Tem as suas convenções, tanto na Argentina... O Brasil, depois, ela passou ali na década de 70... Até 70, a Congregação era congregacionalista. Aí ela passa a ser centralizada... E ela passa a ser regida somente pelo Brás. Mas, antes disso... As decisões eram localmente. Era com a igreja local. Ancião e igreja local. E aí tinha as convenções. As assembleias eram mais para... Fazer balancete, trocar ideias entre anciões. Mas não era uma coisa fechada como é hoje. Outra. A Irmandade participava dessas reuniões. Bom, nessa disputa de Chicago, nessa briga... A Argentina ficou neutra. A Argentina não quis comprar briga. Porque ela não tinha esse problema. Já em Chicago, o que acontece? Ficou definido assim. Um dia era culto da Assembleia Cristã. Outro dia era culto da Congregação Cristã. No mesmo prédio. E isso... E isso ficou por anos. Ficou por anos. E a mesma Irmandade. A mesma Irmandade, o Regan. Isso. Então, era a facção A e a facção B. Dividiu a igreja em facção. A facção do Francisco e a facção do Mecone. Só que o Mecone, ele foi... Ele foi... Ele foi ruim. Ele errou. O Mecone chegou um dia e falou para os irmãos. Corta a energia. Corta a luz. E deixa o Irmandade no escuro e sem energia. Estava muito frio. Nevava. Fazia muito frio em Chicago. E os irmãos teve que congregar. Em temperatura ambiente. Você sabe que o frio aí é pesado. Não sei se tem um lugar de neve. Então, vocês devem imaginar você congregar sem aquecimento na igreja. Então, o Mecone, ele deu uma mancada muito grande. Ele pisou na bola aí com o Mão Francisco, nessa parte aí. Então, faltou a humildade de ambas as partes, como eu já falei. Só que eu quero ressaltar aqui e frisar bem que isso foi um problema na Assembleia Cristã de Chicago. E não na Assembleia Cristã em si, em todas. Nessa época, a Assembleia Cristã já estava grande. Já estava em outros países, já estava em outras províncias, outros estados. Então, isso que ocorreu, essa briga que ocorreu, foi uma briga em Chicago. E não uma briga da Assembleia Cristã. Como alguém fala aí, ah, porque a Assembleia Cristã fez isso. Não. A Assembleia Cristã de Chicago fez. O Mecone fez. Foi um ancião. Não foi os anciões que fizeram para o Mão Francisco. Ele também pisou na bola, quando ele entra em disputa nisso daí, porque eles podiam consertar. Eles poderiam fazer diversas convenções para consertar essa questão aí. Não era motivo de dividir a igreja. Porque a Irmandade não estava praticando ao comer o chouriço ou a carne esfocada. Então, vamos ser imparcial nessa história. Vamos reconhecer que houve erro de ambas as partes. Não vou justificar o Petrelli, não vou justificar aqui o Mecone, porque erraram o feio. Mas o Francisco também, por sua vez, ele não deveria levar a divisão da igreja. E o Alberto de Cicco errou mais ainda de pedir para o irmão Francisco criar. Porque o Francisco não queria criar outra igreja. Só que o Mecone, o Alberto de Cicco, ele vai e pede para o Francisco criar para poder, então, representar a igreja dele para dividir os bens. Então, o que ocorre? O Alberto de Cicco vende a igreja para a própria esposa. Vendeu a igreja para a própria esposa, tirou o nome da Assembleia Cristã e acaba que o Francisco ficou chupando o dedo. Não ficou com o prédio. E aí, o que ocorre? Foram para a justiça. E aí, teve um processo lá, teve uma infinidade de páginas. Foi mais de 10 anos a briga. E aí, quando o juiz vai julgar sobre isso, ele fala que o Francisco não tinha direito de usar o Inário, não tinha direito de usar a placa da Assembleia Cristã, porque ele criou uma nova igreja. Por quê? Porque o Alberto de Cicco pisa na bola com ele lá e faz essa mancada. Talvez já de causa pensado, ele foi maldoso. E o Francisco, por ingênuo, sei lá, caiu nessa conversa dele lá e abriu, então, a congregação cristã e acabou que ficou chupando o dedo no dedo. O Francisco perde o direito de usar a Assembleia Cristã, perde o direito de usar o Inário, porém, o juiz dá metade do prédio para ele. Ele bate o martelo lá, que metade do prédio deve ser pago. E alguém fala que ele nunca recebeu. Recebeu, porque está documentado, está no processo. Ele recebeu a parte que cabia para ele, demorou, mas ele recebeu. E aí, ele passou a congregar, então, na Rua Lincoln, que eu vou mostrar o prédio para você depois, da Assembleia Cristã. Ele foi congregar na Rua Lincoln. Aqui é o prédio onde ele congregava, quando houve a confusão. Está conseguindo enxergar? E é engraçado que quando foi para estourar o estupim ali, sobre essa questão, quando foi para o Francisco Bateu o martelo, então, que ele se afastaria da Assembleia Cristã de Chicago, durante o culto, estava lotada a igreja, o Francisco Bateu chega e ele grita no corredor. Eu não vou ficar mais aqui, porque um quer organizar a igreja, quer ser o presidente, quer ser o mandão da igreja, que era o Mecone. O outro virou um morcego, ensinando a igreja que deve comer sangue, que era o... Os sinais estão se cumprindo E a cada dia está mais claro E a cada dia está mais claro E a cada dia está mais claro E a cada dia está mais claro